A loja aqui dele, comercial e pousada nordestino O colegio aqui da molecada aí, da gurizada A torre aí deles Olha aqui Município do Amapá Pra cá Também é de diversas fazendas, né? Telefone aqui pra contato, vou mandar isso pra eles O telefone daqui é 9880995810 E 988039119 Comercial e pousada nordestino Na cidade de Amapá Bacana Bonito Mostrar pra vocês, tudo asfaltadinho, bonitinho Né? Né, seu papagaio? Olha aí, do nosso Amapá Senhor Não guarda a cidade em vão Vigia a sentinela Tá aqui Entrada da cidade do Amapá Tudo asfaltadinho Né? Tudo asfaltadinho Olha que vem aí Chegamos aqui na terra do queijo Apoio cultural da Forte Fruit Qualidade em frutas, verduras e legumes Direto do Pomar pra sua mesa Distribuidora Forte Fruit Aqui na... Nós estamos aqui... Aqui é Breu, né? Comunidade do Breu Como? Olha que eles têm internet Da Hugs Nets Estamos na entrada da cachoeira grande do Amapá Entrada... isso, isso... Entrada da cachoeira grande Que na verdade dizem que é do Amapá Mas é de calço N Bonito, olha Esse ar puro Não joga... não joga lixo aí, hein? Peguei esse patrocínio da Hugs Nets Olha aqui Hugs Nets Aqui o pessoal tem a internet de vocês Peão roxo parece? Parece ser peão roxo Hugs Nets E o programa nosso passa pela internet, né? No canal YouTube Arte TV Olha Dois andares Pô aberto aqui Imenso, né minha gente? Olha carro passando Carro vem Aí a estrada Estrada principal Pessoal, mais gente vai passar pra cá Né? Muito bacana A nossa mãe natureza E aí é de acesso Para a cachoeira grande Que dizem que é no Amapá Pertence ao município do Amapá Mas não Pertence ao município de Calçuene E principalmente no fim de semana Muita gente vem, né? Muita gente vem É... pra cá Olha aí Bacana Aí deve ser pra receber o pessoal Bonito aqui Arte TV Dois andares Aqui é restaurante Hotel Um lugar realmente muito bonito Bom dia Olá Bom dia Eles tem doce de leite O telefone aqui deles é o 9901-2196 Tem internet aqui, meu anjo? Não 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 tem só Mas e lá E lá Eu viajo Tem Agora eu tenho Mas a gente viajou Ah, tá Doce de leite Quanto é que tá o queijo aqui, vizinha? Aqui o queijo Aqui meio quino vinte Aqui meio quino vinte Tem um desconto à vista Isso é da fazenda de vocês mesmo, vizinha? Não, não, não Qual o seu nome? Meu nome é Juvandina Dona Juvandina Olha o queijo Essa peça é vinte reais Bacana Esse aqui é quanto? Esse é vinte e cinco Aí encontramos com a dona Juvandira Na entrada do ramal e pra Cachoeira Grande Ela que também vende queijo E mandou uns alôs para os netos Vamos aí Diga o nome delas aí Alguma delas Diga lá É, Cristiane Cristiane, qual bairro? É, Novo Horizonte Novo Horizonte Tá certo Bacana Qual o seu nome? Juvandira Dona Juvandina Mande um alô aí pra elas Aí, minhas filhas, olha Alô, minhas filhas Cristiane, Lilia Um abraço aí pra vocês Um abraço aí pra vocês Tudo de bom Tudo de bom Depois de ter ido lá comprar peixe Caranguejo, queijo Lá na cidade do Amapá De volta aí para Cachoeira Grande Pra nossa hospedagem Pra dar uma relaxada Um relax Né? Num calor Numa sede Cansado E o pessoal já preparando aí o churrasco Olha essa vista aí Vamos dar uma relaxada Chegamos aí também com uma fomezinha, hein? Saímos cedo para a cidade do Amapá E voltamos um pouco tarde Vamos curtir o momento Pra você conhecer, passar o fim de semana Uma temporada Tem lugares assim Cachoeira Grande Rapaz, já tem muita gente Aí já no nosso retorno para Macapá, né? Voltando do... Da Cachoeira Grande do Amapá Vamos dar uma paradinha Em Tartarugalzinho Olha aí já na nossa chegada Tartarugalzinho Ferreira Gomes a 97 Porto Grande a 123 Macapá 221 E na volta a gente vai curtindo as paisagens do estado do Amapá É... O dia não chega toda manhã